Lavegando vida fora Ao raiar da juventude, de passar de praça os anos E amarrar dos desencanos, conseguir sobreviver Se venci nessa jornada, pura coisa e tempestade De mentiras e verdades, que na vida todos têm Mas perdi a grande luta, para uma dor constante A saudade alucinante, que eu sinto de alguém O arde é um dos navegantes, esse mar misterioso E destino caprichoso, lhe pergunto, é o meu? Se o passado está morto nos confins da mocidade Por que vivo de saudade, de um amor que já morreu? Olhos frisos e sonhadores, que brilhavam com ternura Quando eu era criatura, mais feliz que pode haver Qual será o feliz estado, que agora te fascina O encanto de menina, nunca pude te esquecer Quantas vezes eu comparo o passado e o presente No surgisse imansamente, enfeitando os dias de Deus Fui feliz, mas meio tédio, como sempre dominando E deixei-te soluzando na esquina do adeus Tu me amaste na idade, na paixão em sua vida Vai sair da sua vida, sem não dar o que deixei Já cansado da procura, de ilusões e sonhos longos Hoje estou morrendo aos poucos, pelo amor que desprezei Hoje estou morrendo aos poucos, pelo amor que desprezei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.